que novamente do Ciro sobre o Archimedes não ser de elementos intuitivos e aí talvez usar um C4 é que assim, o C4 quer responder essa, Jess? Então, Ciro eu já vi pessoas fazendo arquitetura corporativa com C4 e também com MDL e o ML também o ML é uma linguagem muito popular e tem ali eu acho que nas faculdades é a linguagem que o pessoal mais ensina e talvez a primeira que a gente tem contato de diagrama e eu já vi pessoas fazendo, só que o Archimedes ele traz pra gente essa vantagem da conexão entre as BIOS, isso na arquitetura corporativa acaba sendo um elemento de extrema importância porque o que em outras visões em outras linguagens eu teria ali visões de fato separadas estáticas no Archimedes se eu mudo o nome de uma caixinha numa visão aquilo vai afetar todas as outras visões e eu consigo ter essa visibilidade de quais processos estão sendo afetados que é um dos grandes objetivos da arquitetura corporativa ele tem a sua complexidade o Archimedes eu reconheço é difícil da gente bater o olho e já saber pra quem não tem costume de usá-lo é difícil realmente bater o olho e já saber o que é cada um daqueles ícones ou cada uma das setinhas o que significa e de fato a gente tem outras linguagens mais simples pensando nesse aspecto mas quando a gente pensa no aspecto de arquitetura corporativa e essa interligação entre as visões eu ainda acredito que o Archimedes seria o melhor candidato pra gente trabalhar de uma forma integrada e dinâmica sem ocorrerem erros só porque existe erro humano o arquiteto é um humano e ele vai refletar só que quando eu preciso modificar só uma vez e ele já reflete em todas as outras visões a probabilidade de eu esquecer que uma daquelas visões existia na hora de mudar é menor também legal eu diria também que o que acontece a arquitetura corporativa lembra não é necessariamente de TI a gente tem elementos de TI mas é mais abrangente lembra que eu falei que eu gosto de comparar com um grande catálogo que a gente acaba criando porque por exemplo no Archimate Tool a gente consegue colocar ali a gente vai colocando os elementos isso vai gerando metadados o que é isso? vai gerando toda a massa de inteligência que correlaciona os elementos eles vão ficando salvos ali e é legal que você consegue versionar até num Git por exemplo você consegue versionar todo esse metamodelo em um Git e aí você consegue utilizar e compartilhar outras pessoas colaborarem com o teu desenho dessa forma aí você vai falar o C4 também tem ferramentas o Miro o Keiko ou até o Draw.io dá para fazer colaborativo mas você não tem metadados não tem metamodelos então isso aí quando você for fazer por exemplo o mapa de dependência putz você vai ter que ficar abrindo várias visões ali e sei lá talvez montar isso manualmente em um talvez no mapa mental enfim em algum outro lugar você vai falar pô tem ferramentas que fazem isso tem tem um Enterprise Architect por exemplo que você conseguiria colocar todos os elementos correlacionar também ele vai gerar metamodelo e metadados também e aí funcionaria com ML até com modelagem de dados você consegue do modelo de dados até essa parte de arquitetura corporativa que dá para fazer lá também mas é uma ferramenta extremamente cara e aí assim um problema que eu vejo ou usa uma anotação ou usa outra se você ficar misturando muitos universos e aí por exemplo eu tenho arquitetura corporativa então eu tenho um arquiteto corporativo fazendo esse trabalho é legal ter um papel especialista ali fazendo esse trabalho porque ele não vai desvirtuar ele vai focar no papel dele de criar essas visões de fazer esse trabalho de apoio estratégico e não necessariamente essas visões da arquitetura corporativa servem ali para você explicar um software ou explicar alguma coisa específica ali para um tomador de decisão pode até ser você consegue montar tem um viewpoint o Archimate tem viewpoints ali você consegue criar uma visão mais sintetizada e entregar isso para um tomador de decisão lógico que você vai precisar como arquiteto corporativo explicar isso para ele agora quando a gente vai para o outro mundo para explicar o software as camadas as tecnologias falando de arquitetura de TI aí sim eu acho legal para caramba a gente usar o C4 o MDL o ML entre outras na verdade eu uso mais essas três hoje em dia mais MDL por motivos óbvios a gente mantém ele hoje e a nível mundial não é só nacional e aí a gente tem também o C4 que é bom para caramba usei bastante tempo o ML é o mais acadêmico para fazer ali uma conexão com outros tomadores de decisão às vezes é legal pra caramba Obrigado.